E aí, galera, seja bem-vindo ao Justine Classroom. Dando continuidade à nossa aula, nós iremos fazer a explicação e resolução da questão 4 da prova do Estado de São Paulo do segundo ano do ensino médio. A gente já resolveu a primeira, a segunda e a terceira questão. A gente já explicou e resolveu a primeira, a segunda e a terceira questão. E agora a gente vai para a quarta questão. Vou fazer a explicação e a resolução dessa questão. Então, primeiramente, vamos entender aqui o que ele está querendo. Ele está dizendo o seguinte. Dado o ciclo trigonométrico abaixo, o abaixo que ele fala é nessa lateral aqui, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3 são respectivamente, e aí ele dá as alternativas, certo? Então, vamos começar pelo seguinte. Vamos entender logo aqui o que é esse ciclo trigonométrico. Primeiro, você precisa observar que esse ciclo trigonométrico, ele vai marcar os ângulos, ele está marcando os ângulos em graus. E você tem um sistema aqui de eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. Eu vou marcar aqui o eixo horizontal com a cor azul. E vou marcar aqui o eixo vertical com a cor verde, para facilitar a nossa vida. Então, o que acontece aqui? A gente está percebendo que ele tem umas marcações aqui, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. E você tem esse valor de 1, 1 positivo aqui em cima, 1 negativo aqui do lado e 1 negativo aqui embaixo. Então, o que é que você precisa perceber aqui? Primeiro, que além disso, ele tem umas marcações aqui de 1,5, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E aqui em cima, eu tenho 1,5, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que você precisa entender? Primeiro, que esse eixo aqui, horizontal, ele vai ser o nosso cosseno, que a gente vai chamar de cos. E esse eixo vertical, ele vai ser o nosso seno, que a gente vai chamar de seno. Então, o que é que você precisa entender? Novamente, esse eixo horizontal é o cosseno, esse eixo vertical é o seno. Então, ele quer o seno, que significa que ele quer o valor que está na vertical. E quando ele quer o cosseno, ele quer o valor que está na horizontal. Então, primeiramente, para que a gente possa entender como a gente vai resolver isso, a gente precisa entender que aqui está em radianos e que aqui está em grau. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. A gente já viu que quando a gente vai fazer a volta no círculo no sentido anti-horário, o que significa sentido anti-horário? O sentido que vai contra o relógio. Se esse daqui é o sentido do relógio, esse aqui é o sentido que vai contra o relógio. Quando eu vou no sentido contra o relógio, o valor é positivo. Então, quando eu saio daqui, vou até fazer de uma outra cor. Quando eu saio daqui e vou até aqui, esse valor aqui é um valor de 30 graus positivo. Se eu fosse para baixo, no sentido do relógio, ele seria um valor de 30 graus negativo. Então, seria menos 30 graus. Então, o que a gente pode perceber? Perceba que ele fez um pontinho aqui. Vou destacar aqui com a cor vermelha. Ele fez um pontinho aqui. Esse pontinho vai ser ligado lá na outra extremidade. O que significa? Significa que esse comprimento daqui até aqui é o mesmo daqui até aqui. O que significa também que esse comprimento desse arco daqui até aqui é o mesmo daqui até aqui. Então, a gente vai marcar aqui. Esse comprimento aqui. O que significa? O que significa? Significa que eu estou indo aqui. Quando eu estou fazendo o ângulo aqui, eu estou indo aqui no sentido horário. No sentido do relógio. O que significa? Significa que a gente já viu também anteriormente que uma volta completa é 360, certo? Então, se eu pegar aqui e der essa volta inteira e chegar aqui é 360. E se eu der só meia volta, aqui vai ser o quê? 180 graus. Então, eu vou fazer uma marcação aqui para dizer aqui. Opa, deixa eu fazer aqui sem passar por cima desse 1. Então, aqui é 180 graus. E se eu estou andando aqui no sentido do relógio 30 graus, significa que essa medida aqui vai ser igual a 180 menos 30. Então, essa medida aqui vai ser 150 graus. Se a gente continuar, perceba que ele está aqui, 45 graus. E ele liga na outra extremidade. A gente também pode utilizar a mesma ideia, 45 graus. Ele vem daqui e vai até aqui, nesse arco aqui. Então, ele saiu do zero, veio até aqui. 45 graus porque ele é positivo. E aqui eu também posso usar a mesma ideia. Se ele saiu daqui e foi para cá, então ele foi menos 45 graus. Então, essa ponta aqui eu posso marcar como sendo 180 menos 45. Então, 180 menos 45, isso vai ser o quê? 135 graus. Então, isso aqui é igual a 135 graus. Então, essa medida aqui é 135 graus. Já a outra, perceba que no 60, a mesma ideia. Saiu do zero, foi no 60. Esse 60 tem o mesmo comprimento do arco da sua extremidade. Então, 60 está aqui. Ele passa por tudo isso aqui até chegar nessa ponta. Então, o que significa? Que essa ponta aqui, eu vou fazer a mesma ideia. Então, ele andou do 180 menos 60 graus porque ele foi no sentido do relógio. Então, ele veio e parou aqui menos 60 graus. E eu faço 180 menos 60. E isso vai ser igual a 120 graus. Então, essa medida aqui é 120 graus. Com isso, a gente pode utilizar essa mesma lógica para os outros aqui. Aqui, perceba que ele andou aqui. E se você seguir aqui essa reta aqui, que ele traçou. Vamos fazer aqui. Vamos fazer de uma outra cor. Traça aqui. Ele veio daqui. E está vindo até aqui. Já a outra lá. Ele está vindo aqui. Vamos prolongar a reta que ele fez. Está vindo para cá. E a reta seguinte. Ele está fazendo o quê? Ele está vindo daqui. Vindo para cá. Então, a gente também encontrou os correspondentes nesse lado aqui. Que a gente chama. Eles são divididos. Perceba que o círculo está dividido em quatro partes. Cada parte aqui eu chamo de quadrante. O sentido que ele conta é no sentido contra o relógio. Então, no sentido anti-horário. Então, aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Certo? Novamente. Esse aqui é o primeiro. Certo? Coloco aqui. Aqui é o primeiro. Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro. E aqui é o quarto. Então, o que a gente pode fazer? Perceba que esse comprimento aqui de 30 é esse comprimento aqui. Então, se aqui onde ele está, esse menos 1 é 180. E se ele andou aqui para cá, no sentido contra o relógio. Então, essa medida aqui é o quê? É 180 mais 30. Porque, novamente, no sentido contra o relógio, ele é positivo. Então, aqui é 180. Essa medida aqui, puxar para cá. Essa medida é 180 mais 30. Isso vai ser igual a 210 graus. Então, a primeira parte que a gente está fazendo, a gente nem começou a resolver a questão ainda. A gente está fazendo a explicação do que é o ciclo trigonométrico nesse momento para essa questão. E mostrando como você pode apontar, especificar esses valores que estão em aberto. Então, ele não especificou esses valores aqui, para que a gente possa fazer isso. Então, novamente aqui. 45 graus. Então, ele vem para cá. Então, é essa medida aqui. Esse comprimento aqui é de 45 graus. Então, como ele está vindo no sentido anti-horário, que é o sentido contra o relógio. E vou fazer o quê? Vou fazer 180 mais 45. Então, eu faço 180 mais 45. Isso vai ser igual a 225 graus. Já essa outra medida aqui, o que acontece com ela? Ela é um arco. Toda vez que eu estiver falando do arco, eu estou falando da medida que ele percorre. Então, essa medida aqui, que foi percorrida do zero até aqui, é um ângulo de 60 graus. Então, essa medida aqui, esse comprimento desse arco, nesse ângulo de 60 graus, é o mesmo que ele percorrer daqui até aqui. Então, 180 mais 60. Por que mais 60? Porque, novamente, ele está indo no sentido contra o relógio. Então, ele andou 60 graus daqui até aqui, no sentido contra o relógio. Então, aqui eu vou fazer também essa marcação. Então, isso é 180 mais 60. E isso vai ser igual a 240 graus. Agora, vamos fazer a marcação no quarto quadrante. Então, a gente já fez a marcação do segundo quadrante, certo? A marcação no terceiro quadrante. E a gente agora vai fazer as marcações no quarto quadrante. A gente pode utilizar aquela mesma ideia que a gente veio, que a gente fez anteriormente. Então, se a gente pegar aqui, vou fazer com as mesmas cores para representar. A gente pode fazer utilizando aqui. De 30 até aqui, perceba. Perceba que ele está vindo. Deixa eu fazer aqui. Ele está vindo, está marcando aqui e até aqui. E também está marcando, se a gente observar, tem uma ligação daqui até aqui. Então, o que isso diz para a gente? Isso está dizendo para a gente o seguinte. Que daqui até aqui, do zero até aqui, é menos 30 graus. Esse comprimento aqui é o mesmo que esse daqui até aqui. Da mesma forma, esse comprimento aqui, certo? É o mesmo que esse comprimento aqui. Então, como ele está indo? A gente está fazendo menos 30 graus. Por quê? Porque ele está indo no sentido do relógio. Então, ele está indo nesse sentido aqui. Se ele está indo no sentido do relógio, então aqui é menos 30 graus. Então, eu vou fazer a marcação aqui. E vai ser, novamente, o que foi que eu falei? Que quando eu dou uma volta completa, certo? Dou essa volta completa aqui, até aqui, isso é 360 graus. Eu vou fazer uma marcação aqui, 360 graus. Como aqui ele andou menos 30 graus, então vai ser 360 menos 30 graus. Isso vai ser igual a 330 graus. Então, essa medida aqui, certo? É de 330 graus. A gente pode utilizar também a mesma ideia aqui, ó. Então, a gente tem essa marcação... Opa! Tem essa marcação aqui, que vem para cá. E a gente também tem essa marcação aqui, ó. Que vem para cá. O que significa? Novamente. Significa que essa medida aqui, ó. Essa medida que vai daqui para cá, que vem aqui, ó. E desce até aqui. É a mesma que daqui até aqui, até o 45, e que é a mesma daqui até aqui, ó. Onde a gente marcou 135. Então, daqui até aqui é a mesma medida daqui para cá e daqui para cá. Então, a gente pode utilizar a mesma ideia lá. Então, para fazer a marcação aqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer, então, 360 menos 45. Por que menos 45? Porque, novamente, ele está indo no sentido do relógio. E se ele está indo no sentido do relógio, isso aqui é negativo. Então, 360 menos 45, isso vai ser igual a 315. Então, essa medida aqui, ó, é 315 graus. Já, essa outra aqui, ó, vamos fazer a marcação com a cor vermelha. Então, vamos aqui, ó, essa medida aqui, ó, perceba que ele está vindo aqui do 60, ó. Está caindo aqui, ó. É a mesma que eu vim daqui para cá. Então, essa medida aqui, ela está sendo de o comprimento aqui, ó. Ele vai, ele forma esse comprimento no ângulo de 60 graus. É o mesmo que ele sair daqui do zero e andar menos 60 graus aqui. Ou sair aqui, ó, e andar menos 60 graus aqui. Então, o que significa? Que a gente pode utilizar a mesma lógica. Se ele está indo no sentido do relógio, então, isso daqui vai ser 360 menos 60 graus. Porque o ângulo aqui é, esse comprimento desse arco aqui é o mesmo comprimento do ângulo de 60 graus. Então, isso vai ser igual a 300 graus. Bem, agora que a gente fez as marcações, a gente pode, agora, continuar a nossa explicação e resolução. Mas, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai observar é que tem uns números aqui que eu vou destacar agora. Perceba que eu tenho uns números aqui, ó. Eu tenho um menos um aqui. Tenho um positivo aqui. Tenho um negativo aqui. E tenho um positivo aqui. Esses números aqui, ele representa o maior valor que ele pode alcançar no eixo horizontal e o menor valor que ele pode alcançar também no eixo horizontal, no caso do cosseno. Então, o maior valor no cosseno vai ser 1. E o menor valor no cosseno vai ser 1 negativo. Quando é que eu vou ter 1 negativo? Quando ele for 180 graus. Quando é que eu vou ter um valor positivo aqui no cosseno? Quando ele for 0 ou 360 graus. Agora, o eixo vertical, que é o eixo do cosseno. Então, o cosseno também vai ter o maior valor, que vai ser 1 aqui, e ele vai ser menos 1 aqui. Então, aqui, o maior valor aqui, quando ele é 1, é quando ele tem aqui 90 graus. Então, quando o cosseno é de 90 graus, o valor é 1 positivo. Agora, quando o seno é de, aqui a gente precisa, então, saber que, como ele dividiu em 4 partes iguais, então, ele dividiu em 4 partes de 90. Então, daqui para cá é 90. Daqui para cá é mais 90, deu 180. Daqui para cá é mais 90, que vai dar 270. Então, aqui embaixo é 270 graus. Aí, 270 graus mais 60, daria 360. Então, aqui é o seguinte. Quando é que ele vai assumir esse valor de 1 negativo? Quando esse ângulo aqui for um ângulo de 270 graus para o seno. Então, quando o seno for um ângulo de 270 graus, esse valor aqui do seno vai ser negativo. Então, esses valores aqui que a gente está observando, esse 1 na horizontal, esse 1 menos 1 também na horizontal, referente ao cosseno. Já a vertical, esse 1 negativo. E esse 1 aqui é referente ao seno. Então, agora que a gente já entendeu boa parte do ciclo trigonométrico, pelo menos o que a gente precisa para poder, referente a essa questão, a gente já pode começar a resolver. Primeira coisa, vamos transformar esses ângulos aqui em graus. Então, a gente já viu que quando eu quero converter de radianos para graus, o que é que eu faço? Eu faço 5π sobre 6, vezes 180 sobre π. Isso daqui me permite cortar esse e cortar esse π, o π de cima e o π de baixo. Ficando apenas com esse 180, dá para dividir por esse 6, então vai ficar 5, vezes 180 dividido por 6 vai dar 30. Por que 30? Porque se eu pegar esse 6 e multiplicar por 30, vai dar 180. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18, 180. E eu faço 5 vezes 30, e isso vai ser igual a 150 graus. Então, esse ângulo aqui, de radianos para graus, ele equivale a 150 graus. Então, a gente já pode fazer aquela nossa primeira tarefa, que é a nossa análise das alternativas da questão, em que a gente olha uma resposta que poderia ser possível e exclui aquelas que não podem ser. Como é que a gente vai fazer isso? Ele está falando o quê? O seno de quanto? De 5π sobre 6. E quanto é que vale 5π sobre 6? Ele vale em graus 150. A gente viu que seno é o quê? Seno é o vertical. Então, a gente vai olhar essa medida vertical. Então, antes de a gente olhar lá, 150 é o mesmo valor de 30. Perceba aqui, o 30 vem, atravessa e encosta no 150. Então, a gente vai olhar essa medida aqui. Essa medida aqui, vou fazer ela tracejada para a gente poder visualizar melhor. É essa medida aqui, a medida vertical. Então, daqui até aqui, o valor do seno de 30 graus ou de 150 graus é de meio. Ele é positivo. Então, esse seno aqui é positivo. Então, a gente olha as questões em que ele começa com o seno positivo de 1 sobre 2. Aquele que não for 1 sobre 2, a gente já exclui como uma resposta possível. Então, a primeira eu tenho 1 sobre 2, então é possível que seja essa. A B também tem 1 sobre 2, também é possível. A C eu tenho raiz de 3 sobre 2. Opa, essa não pode ser. Por quê? Porque a gente acabou de ver que ele está pedindo na ordem em que ele está dando esses ângulos aqui. Então, se ele deu o ângulo de 150 graus primeiro e ele quer o seno dele, então tem que aparecer aqui primeiro o seno de 150 graus. Então, nesse caso, dá para excluir a C. A D é uma resposta possível. E a E eu posso excluir também porque ele começa com menos a rede 3 sobre 2. Agora, ele pede o cosseno de 5π sobre 4. A gente já viu que como vai excluir o π de cima com esse π de baixo, eu posso copiar esse número aqui, 5 sobre 4, e fazer vezes 180. Então, o que acontece nesse caso aqui? Se eu pegar esse 180 e dividir por 4 para simplificar, o resultado vai ser o quê? Vai ser 45. Por quê? Porque se eu pegar 45 e fazer vezes 4, olha só. 5 vezes 4, 20, 0, vai 2. 4 vezes 4, 16. E 2, 18. Então, isso daqui é o quê? Isso daqui é 180 dividido por 4, é 45. Então, fica 5 vezes 45. E a gente acabou de ver que quando a gente vai fazer essa multiplicação aqui, isso vai dar um ângulo, certo? Que vai ser um desses aqui. Então, vamos lá. Então, 5 vezes 5 é 25. 5 faz 2. E 5 vezes 4, 22, 22. Então, é 225. Então, a gente acabou de ver que esse 225 é esse ângulo aqui. Então, 5π sobre 4 é, em graus, 225 graus. O que ele quer? Ele quer o cosseno. O que é o cosseno? A gente acabou de ver que o cosseno é essa medida aqui. É a medida horizontal. Então, a gente vai localizar aqui, ó. Onde está o cosseno, onde está o ângulo de 225. E a gente vai observar que ele está aqui, ó. Ele quer essa medida. Eu vou fazer de uma outra cor para a gente poder visualizar melhor. Então, a gente tem essa medida aqui que eu vou destacar agora. Então, essa medida aqui, ó. Ele está falando. Ele está falando dessa medida aqui. E essa medida aqui, essa cor não ficou muito boa, não. Vou colocar de preto mesmo. Então, essa medida aqui. Pronto. Essa medida aqui, ó. De 45 graus aqui, ó. Melhor dizendo, do ângulo de 225 graus. É a mesma comprimento, a mesma medida que eu pegar daqui, ó. E ir para o 45. Então, é a mesma medida, ó. Esse trecho aqui é o mesmo que esse aqui. Só que tem um detalhe. Que detalhe é esse? O detalhe é que, perceba que aqui eu tenho um zero. E tudo que tiver à esquerda do zero é negativo. Tudo que está à direita do zero é positivo. Tudo que está abaixo do zero é negativo. E tudo que está acima do zero é positivo. Então, perceba. Essa medida aqui, ó. É a raiz de 2 sobre 2. É esse mesmo comprimento. Só que ele vai ser o quê? Ele vai ser negativo. Por quê? Porque ele está à esquerda do zero. Então, aqui, ó. Essa medida aqui vale menos a raiz de 2 sobre 2. Então, já que essa medida aqui vale menos a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem que observar o seguinte. Qual é, dentre as alternativas, que me apresenta raiz de 2 sobre 2 negativo como o segundo elemento aqui. Então, ó. Aqui, ó. É raiz de 2 sobre 2 positivo. Então, ó. Posso excluir. Essa não é resposta possível. Essa também não, ó. Não é uma resposta possível. E essa daqui, menos a raiz de 2 sobre 2. Olha só. Essa é a resposta. Então, essa daqui é a resposta correta. Mas, em vez da gente marcar logo. Já marquei a resposta. Mas, em vez da gente encerrar por aqui. Vamos ver os outros. A gente já sente que estivesse atrás de produtividade. Através dessa explicação e do raciocínio lógico utilizado. Você já saberia que essa resposta é correta. Marcaria essa resposta e iria para a próxima questão. Como, no nosso caso, a gente não quer apenas apresentar a resolução, mas também a explicação. A gente vai continuar resolvendo como. A gente vai pegar agora esse 3π sobre 2. E a gente vai transformar ele em graus. Então, eu vou pegar o seguinte. A gente já sabe que esse π vai sumir. Porque ele some o π de cima com esse π de baixo. Então, o que é que eu faço? Eu copio apenas o número sem π. 3π sobre 2. E faço vezes 180. Esse 180 dá para dividir por 2. Então, 180 dividido por 2 vai ser o quê? 90. Então, vai ficar 3 vezes 90. 3 vezes 90 vai ser o quê? 3 vezes 0 é 0. 9 vezes 3 é 27. Então, isso daqui é 270 graus. E onde é que a gente tem 270 graus? Aqui. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seno. Então, onde é que eu vou localizar o seno? O seno eu vou localizar no eixo vertical. Então, vai ser a medida daqui até aqui. E perceba que essa medida aqui é o quê? É o menor valor que ele pode assumir. É menos 1. É o valor negativo. E a gente confere. Nessa resposta que a gente marcou, tem 1 menos 1? Tem. Então, fica faltando apenas saber o cosseno de 5π sobre 3. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai converter isso aqui em graus. A gente sabe. E a gente vai fazer o mesmo procedimento do anterior. Vai ficar 5 sobre 3 vezes 180. Então, o que é que a gente pode fazer? 180 dividido por 3. Isso vai ser igual. Copio esse 5. 180 por 3 é igual a 60. Por que 60? Porque se eu faço 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6 é 18. Dá 180. E 5 vezes 60 vai dar o quê? 5 vezes 0 é 0. E 5 vezes 6 é 30. Deu 300 graus. E onde é que a gente tem 300 graus? A gente tem 300 graus aqui. Nessa medida aqui. Exatamente aqui. Destaca aqui. Então, o que é que ele está querendo? Ele está querendo o cosseno. O cosseno, ele é o quê? É o eixo horizontal. E ele está falando que ele quer o cosseno de 60. Então, onde é o cosseno de 60? É nessa medida aqui, onde está 1 sobre 2. Como ele está à direita do zero, ele é positivo. Então, o cosseno de 300 graus é 1 sobre 2. Como está aqui. Então, essa é a única resposta verdadeira. Espero que você tenha entendido essa explicação e resolução. Se você não entendeu alguma coisa, pode postar nos comentários que eu responderei em seguida. Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima. E aí E aí Obrigado.